Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou aqui mais uma vez para explicar a nossa rotina semanal. Na segunda-feira, vai ser uma atividade, antes de fazer a atividade da letra inicial do nome, tem dois vídeos. Um vídeo de uma historinha sobre a letra inicial do nome e mais uma musiquinha que fala sobre a letra inicial do nome. Em seguida, cada criança vai encontrar no seu kit a letra inicial do seu nome. Aqui, no caso, eu estou usando a letra A, mas cada um vai ter a letrinha do seu nome. Quem inicia com o I vai encontrar o I, quem inicia com o H vai encontrar o H, tá certo? Então, essa aqui eu estou usando como exemplo. Eu gostaria que vocês deixassem eles passarem o dedinho em cima da letrinha A, né? Pode colorir ela com giz de cera. Na terça-feira, em seguida, no kit, eu coloquei giz. Eles gostam de brincar com giz e é uma ótima coordenação motora. Não pode estar deixando eles rabiscar o chão, o cantinho lá, né? Pode estar rabiscando, treinar a letrinha inicial do seu nome, né? Então, dentro do kit eu coloquei giz. Na terça-feira, tem essa atividade aqui. Colorir as formas geométricas, né? Seguindo a cor da legenda. O triângulo, no caso, vai ser verde. O quadrado vai ser vermelho. O círculo vai ser azul. E o retângulo vai ser amarelo. As cores estão aqui na legenda. Antes de iniciar essa atividade, eles vão encontrar essa tabela aqui, ó. É a tabelinha das formas geométricas. Então, vai ter uma tabela e também as formas recortadas. Pode deixar eles colocarem por cima também, ó. Como se fosse um dominózinho. Então, coloca as formas recortadas em cima da forma da tabela. Pode estar questionando eles. O que será que é essa daqui, gente? Que forma que é essa? É o círculo? Então, vamos pôr o círculo em cima do círculo. Que cor que é o círculo? Então, já foca nas formas geométricas e dá uma puxadinha nas cores. Na quarta-feira, é a atividade de colorir os desenhos, né? Que começam com a letra em destaque. Antes de realizar essa atividade, no kit passado, eu coloquei o jogo das vogais. Então, deixe eles brincarem um pouco primeiro com o jogo das vogais. Depois, realizem essa atividade aqui. Para que eles consigam identificar aqui nesta coluninha, qual é o desenhinho que se inicia com a letra A. Por exemplo, será que é abelha? Abelha, abelha, começa com a letrinha A. Então, vamos colorir a abelha. Fala o nome do próximo desenho para eles. É o avião? Vamos lá, vamos lá. Avião começa com que letrinha? Será que é com A? Então, olha, já aproveita, vai reforçando e ajudando. Aí, a letrinha E é a mesma coisa, né? Essa é a letrinha E. Vamos colorir o que começa com a letrinha E? Será que é o abacaxi? Não. Será que é a escovinha? Vamos falar? Escova. Será que a escova começa com E? E aí vai orientando eles, né? Sempre perguntando o nome da vogal e reforçando as figuras, para que eles possam entender, né? A letrinha ao som inicial do desenho. Na quinta-feira, a gente colocou uma atividade de higiene pessoal. Nesse dia aqui, também tem um vídeo. Eles vão assistir o vídeo da Turma da Clarinha, que fala sobre higiene e saúde. Depois, eles vão vir aqui para a atividade e vão pintar somente os objetos que o Cebolinha usa para tomar banho. Questione. Será que eu posso pintar o morango? Eu uso o morango para tomar banho? Não. Será que eu posso pintar o sabonete? A gente usa o sabonete para tomar banho? Sim. Então, vamos pintar. Sempre questionando, para que eles façam a reflexão do que a gente usa ou não para tomar banho. Na sexta-feira, como é o aniversário do nosso município, a gente vai mandar um bolo. Então, está escrito, parabéns, Fernando Prestes. Pode deixar descolorirem o bolo da cor que eles quiserem, com giz de cera. E dentro do kit, pessoal, a gente está mandando umas bolinhas, olha, uns círculos, né? Em EVA, ó. Cada kit tem o seu. Passa um pouquinho de cola. Cola, cola em cima das bolinhas, né? Do círculo, para que fique alegre, né? Para a gente estar comemorando o aniversário do nosso município. Ok? Muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau!